Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar testando mais uma receitinha lá do Pinterest ou Pinterest, como vocês quiserem Nós já testamos duas receitas de lá Eu vou deixar o link aqui pra vocês, que vocês gostaram Então hoje eu decidi fazer mais uma E a receita que eu escolhi pra vocês é de croissant recheado com banana e nutella Tudo de bom! Pra fazer o croissant mesmo, aquele tradicional Você precisa se dedicar assim o dia inteiro pra fazer a massa Depois pra você enrolar e descansar Então com certeza é um processo assim longo Mas com certeza o resultado é maravilhoso Mas essa receita que nós vamos fazer vai ser super, super rápida Então eu espero que o resultado seja excelente Porque eu estou super ansiosa pra comer aqui com vocês Então agora vocês continuem aqui comigo Que eu vou amar estar dividindo essa receita com vocês, ok? Então vamos lá! Então pra começar a nossa receita maravilhosa de hoje Hoje nós vamos precisar de nutella e banana A quantidade que vocês quiserem E nós vamos precisar também de uma massa folheada Que você encontra em qualquer supermercado E essa que nós vamos usar é aquela retangular e não aquela redonda Eu deixei a minha massa descansando no balcão por mais ou menos 30 minutos Porque quando você compra essa massa no supermercado Ela vem praticamente congelada Se você tentar abrir quando ela estiver congelada vai quebrar e você não vai ter esse retângulo super bacana Depois que você desenrolou a sua massa é só ver ela ao contrário e retirar esse papel porque nós não precisamos dele Agora eu vou cortar minha massa em forma de triângulo Só que bem comprido porque croissant precisa ser comprido Então não tente cortar essa massa ao meio para que você tenha duas vezes a quantidade de croissant Porque não vai dar certo Você não vai conseguir enrolar os seus croissants bonitinhos E eu vou deixar o link aqui em cima também pra vocês O nosso croissant de brioche Que eu fiz há um tempo atrás Mas tem várias dicas legais E ele é uma delícia Para rechear os croissants É super simples Nós vamos pegar assim mais ou menos Uma colher de chá de nutella E nós vamos passar só na parte de cima da nossa massa E depois nós vamos colocar o nosso pedacinho de banana E enrolar É super simples pra enrolar Como vocês podem ver Não tem muito mistério É brincadeira de criança mesmo E falar em brincadeira de crianças Vocês podem até pedir pra criançada na casa de vocês Se vai poder ajudar Porque com certeza eles vão achar o máximo E vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem Porque eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum Pra contar a história depois Eu coloquei os meus croissants na minha forma Coberta com papel manteiga E eu estou pincelando com creme de leite Aqui em Portugal creme de leite é natas Mas vocês podem fazer com leite também Mas é porque o meu leite acabou Então por isso que eu estou fazendo dessa forma Mas não passe claras ou gemas no seu croissant Porque senão vai escurecer muito rápido Quando você estiver assando E esses croissants são minúsculos Agora nós vamos colocar ele no nosso forno pré-aquecido A 180 graus por mais ou menos 30 a 40 minutos E esse é o resultado super bacana que vocês vão ter Os seus convidados vão achar que vocês passaram o dia inteiro fazendo croissant E na verdade você fez super, super rápido Mas amores, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Eu adoro responder os comentários de vocês E se vocês querem mais receitinha do Pinterest Com certeza eu vou amar fazer pra vocês E se vocês tem um tempinho Compartilhe nas redes sociais Porque eu vou ficar mega, mega, mega feliz, ok? Gente, aqui estão os nossos croissantzinhos Olha só que coisa mais fofa Ai, e foi rápido pra fazer Qual que eu vou comer? Eu sempre sofro Porque eu quero comer o grande Ai, esse aqui Esse aqui Olha só Olha só que coisa mais fofa Hum 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 Gente, super delicioso Mega delicioso Não é super delicioso Mega delicioso Vocês podem fazer pra festa de aniversário Pra o que vocês quiserem Que com certeza os seus convidados vão ficar assim Ó Que coisa mais maravilhosa A banana A nutella A massa folhada Assim Uma combinação perfeita Mas amores Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem que eu reproduza Qualquer receitinha lá do Pinterest Que se eu conseguir Com certeza Eu vou deixar aqui no canal Pra vocês Porque eu adoro fazer Essas receitas E meus amores Gente, obrigada mesmo Mega obrigada No coração de vocês Por vocês estarem aqui comigo E se você é novo aqui no canal Clique aqui E se inscreva no canal Que eu fico super super feliz Com a sua participação Um beijo no seu coração Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau